E quando minha banda toca, a galera não para E quando minha banda toca, a galera não para E quando minha banda toca, a galera não para E quando minha banda toca, a galera não para E quando minha banda toca, a galera não para E quando minha banda toca, a galera não para E quando minha banda toca, a galera não para E quando minha banda toca, a galera não para E quando minha banda toca, a galera não para E quando minha banda toca, a galera não para E quando minha banda toca, galera não Para o Jonegui e Juliana, safona é na cara Quando minha banda toca, galera não Para o Jonegui e Juliana, toca chode E quando minha banda toca, galera não Para, não para, não para A banda surrigada e a safona é na cara Vai Fabrício E quando minha banda toca, galera não Para o Jonegui e Juliana, safona é na cara A minha banda é diferente, não tem pra ninguém não Tocando pra galera, a som do paredão A banda é diferente, que toca na parada O roseiro gosta de banda, que tem pegada A safona é na cara e o machista faz assim E a guitarra de milho Vai, vai, vai E quando minha banda toca, galera não Para, não para A banda surrigada e a safona é na cara E quando minha banda toca, galera não Para, não para Não para, não para A banda surrigada e a safona é na cara E quando minha banda toca, galera não Para, não para Ela não para, ela não para, não Léo, Jonegui e Juliana e a safona é na cara Na cara Bruno Macedo E quando minha banda 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 Toca banda E quando minha banda toca, banda banda toca, banda 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 toca E a safona é na cara E na cara Toca forró Uh, uh, uh Tome forró Tome forró E a galera volta pra descer galera no forró Bora que acaba a bateria, meu rei Rafael Sermec Mangueiras e conexões Estilo A Arrochimado pra Carros